Se revelar, crente há, nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu, todo o universo Se for o seu falar, teologia pra explicar, big bang pra esfaçar, pode alguém ter dúvida, que lindo Eu sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção No silêncio encontro resposta certa, então, as que cante pra ele Dono de toda ciência, sabedoria e poder, dá-me de beber Da água na fonte, antes que o haja houvesse, ele já era Deus Se revelou aos seus, do gentil ao judeu Diga que ele é dono Ele é dono de toda ciência, sabedoria e poder Dá-me de beber Da água na fonte Antes que o haja houvesse, ele já era Deus Se revelou aos seus, do gentil ao judeu Ninguém explica, Deus, ninguém explica Ninguém explica Se duvida Tanto faz Nada muda Ninguém Ninguém explica 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 E se duvida Ou se acredita Ninguém explica